Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Nesse vídeo eu vou fazer as primeiras impressões da quarta temporada Agora eu vou testar todo o meu inglês, já estou prevendo vários e vários micos e zoações How to get away with a murder? Será que é assim que fala gente? Eu não faço ideia, meu inglês não existe Essa série é a minha maior trava-língua da história Vou falar que é a série da Faiola, a série da Shonda, que é muito mais fácil pra mim Esse vídeo vai ter spoilers da terceira temporada e é claro desse primeiro episódio Então se você não assistiu ainda e não curte o spoiler antes da hora, aquele spoilerzinho maroto Marca pra assistir depois, assiste o episódio e depois volta aqui que você vai gostar Olha, esse primeiro episódio eu esperava muito, mas muito mais dele em termos de danismo Porém, em termos de interpretação, nós fomos presenteados com a Viola Davis Ela está sensacional, mais uma vez a gente ficou totalmente envolvido com a Annalise Principalmente nos momentos que ela esteve lá na cidade da mãe dela A mãe dela que está passando por problemas, está doente, com problemas mentais Eu não sei se é Alzheimer, porque ela confunde algumas coisas, os momentos tensos dela com o pai Então assim, todos os momentos de interpretação da Viola Davis foram presentes pra gente Mostra que ela ama fazer essa série, mostra que ela tem um carinho muito grande E assistir a Viola Davis é sempre um colírio pros nossos olhos, eu fico muito feliz Eu sou fã dessa atriz, descobri ela nessa série e hoje eu sou fã incondicional da Viola Davis Porque ela é simplesmente sensacional A série deu a entender pra mim que fez um mini reboot dentro dela A série ela meio que vai se inovar, vai se reinventar Não teve aquele dinamismo, aquela coisa louca, alucinante Que nós sempre temos nos primeiros episódios, nas premié Foi uma coisa bem mais paulatina Ela deixando cada um dos seus seguidores seguir o seu rumo, seguir a sua vida Inclusive a Bonnie, eu esperava que a nossa descoberta de quem matou o Wes Chocaria ainda mais, que eles iriam descobrir, mas não foi Somente a menina, somente a Laurel, que é interpretada pela Carla Souza Suspeita do seu pai, eu até achei que ela não suspeitava no início Quando ele chegou lá na faculdade, pediu pra bater uma foto com ela Ela disse que tinha abortado o bebê e não abortou Mas no final nós vemos, quando ele manda a foto pra ela, ela até escreve Por que você matou o Wes? Muita gente não gostava do Wes, ficaram até felizes com a morte dele Eu era um dos poucos, se não o único que gostava do Wes Eu nunca vi problema nele Ele era chato em alguns momentos, era Ele perturbava em alguns momentos, era mala, era Mas depois de você conhecer a história dele Eu me envolvi tanto com o menino Que eu não conseguia sentir raiva dele E a morte dele foi um grande fan-service A verdade foi essa, muita gente queria que matasse E a Shonda decidiu matar A Shonda às vezes deixa a gente chocado com as mortes Mas a Duelos não me deixou, porque era um fan-service Muita gente queria, e isso aconteceu Só que essa morte deixou todo mundo abalado Principalmente a Annalise, ela conseguiu reverter Ela vai conseguir advogar, não está bebendo E que deu um passe livre pra todos os seguidores dela Aquele lance da Micaela A Micaela é sensacional, eu gosto muito da Micaela E o Ash vão procurar emprego juntos O Conor aceitou o pedido de casamento do Oliver Então assim, esse primeiro episódio Ele foi muito mais morno do que a gente estava imaginando Eu dei nota 8,5, foi 8 no banco de séries Porque eu curti a interpretação A interpretação foi um baita episódio Foi um episódio cinematográfico A Viola Deus entregou coisa boa pra gente Mas em termos de dinamismo, o que vai acontecer A gente não faz ideia Como eu disse no início do vídeo É um mini reboot Eu quero ver pra onde, que caminho a série vai tomar O que a Annalise vai fazer A gente já viu que no final A Laurel perdeu a criança Será que ela perdeu? Como ela perdeu? Deu aquele pulo? A gente vai acabar descobrindo Quem sabe ou na metade No mid-sície ao final Ou somente na sície ao final E nós já vimos que o terapeuta Da Viola, da Annalise Estava ali na hora que ela descobre Junto com o Frank O que ele estava fazendo ali Qual é a jogada dele nisso Quais os caminhos que a Annalise vai tomar Ela vai fazer uma advogacia Pra pessoas realmente boas Boas não, né? Mas pra pessoas que não são tão criminosas Como eram antes Ela vai fazer coisa beneficente Que não faz ideia Como vai ser o caminho da Micaela e do Ash Eles vão trabalhar junto Será que esse casal vai durar muito tempo? O Cono Será que vai ficar com o Oliver, né? Muita gente chipa os dois Mas será que esse namoro Agora noivado vai seguir? A gente vê que o Cono aceitou Mas eu não senti muita verdade Na palavra dele Mas o que mais foi interessante nessa história Foi a Bonnie ir pra promotoria Isso pode ser interessante Nesse reboot, né? A presença da Bonnie na promotoria É interessante Lembra mais ou menos O que aconteceu lá em The Good Wife Quando eu só não vou lembrar o nome Quando o Lourinho Foi dispensado lá do escritório E ele foi pra promotoria Então pode ser que esteja Esse mexido Esteja esse reboliço Mas eu não consigo enxergar Porque assim A solução pra morte do Ash Já me decepcionou Se é o pai da Laurel Não me convenceu muito Por que ele quis? Será que tem alguma história? Tem algum passado? Se tiver eu acho que vai ser revelado isso Como agora? Tipo Quem fez a Laurel perder a criança? Então é um plot twist Que não chama muito a nossa atenção Tem que ter uma morte Sabe? Em How the Latterway With the Murdered Será que é assim que fala? Se não tiver morte Não choca a gente Eu quero uma morte chocante Pode matar alguém aí O Frank alugou lá o escritório Então vamos ver o que vai acontecer Eu esperava mais dinamismo desse piloto Decepcionei por esse lado Esperava algo mais Em compensação A Viola Davis me deu um presente Mais um presente E serão vários presentes dessa temporada Porque ela tá sensacional Ela perdeu o Emmy esse ano Mas perdeu né Pra Elizabeth Mosk Detonou Mas eu sei que ela vai vir com sangue nos olhos E esse primeiro episódio já mostrou isso Aquele momento dela no hotel Foi tenso Foi pesado E eu gosto A Viola Davis Mora no meu coração Vamos ver Vamos ver o que vai ser essa quarta temporada A gente fica nessa dúvida né Porque a Shonda vai pra Netflix Como é que vai ficar as séries da Shonda Na IBC A Scandal vai terminar agora Como é que vai ser Grey's Anatomy Como vai ser Hot and Got Away Como é que vai ser a vida da nossa Shonda Na IBC Será que ela vai continuar? A Viola já é a produtora executiva da série Então eu acho que muita coisa diferente Vai acontecer nessa quarta temporada E eu vou ser sincero Eu sou muito fã de Hot and Got Away Mas eu não consigo enxergar uma vida longa pra série E a Viola Davis Pra que série ela for Eu vou assistir e vou amar Porque é a Viola Davis E você? O que você achou desse retorno da série? Vou falar da série Então eu não vou falar o nome Porque senão eu vou pagar outro mico Comenta aqui Gostou? Curtiu Henrique? Você tá louco Teve uma adrenalina Eu gostei Henrique eu achei igual você Achei meio blasé Comenta aqui no vídeo Curta o vídeo Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Eu falo muito sobre séries Se você der uma olhada Eu tô com o Projeto Falsista Que eu falo de todos os pilotos Que estão estreando lá nos Estados Unidos E também tô falando de todas as séries Que eu assisto e tô retornando Então assim Vai ter dia que vai ter dois Três Pode ser que tenha dia Que tenha quatro vídeos Porque tá insano Mas eu amo Falar de séries É muito bom Então se inscreva no canal Que eu fico muito feliz Siga minhas redes sociais Eu sou o Henrique Alves TV Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui!